Ei, cê é louco DJ, cê tá maluco, cê tá maluco Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Ok Mano, esse daqui é o Jó, quem pô? Acha que vai ganhar a final, só porque ganhou o Jó, quem pô? Mas cê não vai, sabe por que né meu mano? Só que agora essa é a batida, é um pit-plak, tudo dá recade Sua rima só tá recaída, então vem, faço na improvisação Sabe eu sou menor, aqui não é vacilão Agora eu chamo a polícia de Fidelis, você vai preso porque cê não pagou minha pensão Como que tá me bem fazendo? Nessa fita sabe né meu mano, que agora eu vou desenvolvendo Esse é o de Fidelis, só que agora na rima apela Olha o Jó, paga de garanhão, tá se achando o de Fidelis Temos resposta do outro lado, o jornal pós, 30 segundos Mata ele Você é louco? Ai Ai Quero ver, quero ver E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Não, não, não E a você quer falar de pensão Mas a verdade é que é ruim e crua Minha filha tá lá em casa, não tá com o mic na sua mão Falando dessas merda que cê fala aqui na rua Então, presta atenção Tá ligado que o bagulho aqui é mente em brasa? Minha filha tá lá em casa Coisa que cê devia estar fazendo, porra A lição de casa E não, entenda bem Como que é essa parada na moral O bagulho é louco, tá ligado que eu te bato aqui em cima desse instrumental Porque é me frustrado Você aqui me deixa puto Cê quer falar de pensão Não se envolve em assunto de adulto, porra O que cê tá falando aí, Tavim? Tá ligado que o bagulho meia bem sim Cê quer falar de trap Mas o bagulho é louco em cima do boom bap E em cima de qualquer parada Independente de você Hoje a sua cara vai beijar a calçada 45 segundos de freestyle Vamos que vamos Vocês ouviram, vocês já sabem como funciona Barulho para Tavim Barulho para Jô 2 a 0 Jô terminou, volta DJ Quando você quiser aperta o play Ei, 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 ei Drop no beat do Spike, yo Drop no beat do Spike, yo Drop no beat do Spike, yo Yo, yo, yo Cê tá ligado que o bagulho é louco Ela quer do purple ou do green Eu só quero ir pro nacional Mas se não der, já espanquei outra vez Então, fica doculão que o bagulho é muito louco Aqui a sua cabeça estoura O meu rap tá recaído Só que o seu nunca teve a melhora Então, fica doculão que o bagulho é muito louco Aqui só nesse RP Cê quer falar de mim classe A Enquanto cê nunca saiu da sua série B Então fica tranquilo, meu parceiro Acho bom você tomar logo as suas dores Porque quem nasceu pra ser mundial Sempre vou milhar quem fica sempre lá Lá viver da dores Então, fica doculão meu parceiro Porque quem aqui é na moral Cê tá parecendo Boca Juniors Nada, nada, nada Mas sempre moe na final Comando, cara E aí, Davi, vai deixar Temos esboça do outro lado Davi na voz DJ, fala pra eles Como é que funciona essa porra Ok Ei Ei Sua filha tá em casa, peço desculpa pra ela Pois eu não queria ser chato Mas se o pai dela me enfrentam Na final de fundo a vassalha Ela vai pro fanato Ó Sabe que eu faço agora assim Tá me chegando Cê tá ligado nessa fita Agora cê pede pra mim Eu não peço a calçada Só faço improvisado Eu peço a praça e isso Pra mim é um som sagrado E aí Como é que você faz Né Essa fita, né mano Provando agora É que você é capaz É porque quando eu chego nesse beat Sabe, né mano Que eu rimo horrores Você falou que eu sou a libertador E só porque meus versos Libertam as dores Que pesado Pesadíssimo Terceiro 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 Chega mais o cerco aqui Chega mais perto Chega mais perto Não dá espaço pros meninos Respirar Que agora é terceiro round É tenso Tá valendo uma vaga No festival Sons da rua Certo? DJ prepara aquela firmeza E vamos que vamos Quem começa? Tá vindo Tá vindo a voz Bate em volta DJ Fala Qual que cê quer? Fala na moto Direito Começou Eu sou o senhor E aí família Faz a mãozinha pra cima Todo mundo Manda aquela energia Positiva Quem que é uma rima pesada Violenta, sangrenta Mão pro alto e grita O seu crânio O seu crânio Mata ele Mata, mata Mata ele Mata ele Só que tá vindo agora a soma É porque eu sou o menor Eu sou o Junior Eu tenho o Boca E por isso vou a Roma Sabe na hora Cê se cumpreu Olha lá filho Do que aconteceu Eu tenho o Boca Eu vou a Roma Se é um humano Só que a vela Você vai em pedaço Com o Coliseu Eu posso até morrer Aqui ela improvisada Se eu morrer não dá nada Porque minha mulher Mãe da minha filha É muito bem capacitada Então fica com o meu E o Babilô é foda aqui na improvisação Cê quer um merda? Não tá Vai ser pai Quer falar E quem é aquela boca vacilou? Então fica com o meu filho não Cala sua boca Chega e assuma Cê quer falar da minha filha Vem falar dela Quando cê for homem Pra fazer uma Sua mulher é bem capacitada Só que agora cê vira defunto Te mato e ela morre De tristeza Eu vou lá no velório E enterro os dois juntos E tomei mano Quando eu for homem Pra ter um filho Agora cê se fudeu Faz um filho Que eu faço o meu Ele vem na batalha E espanca o cê Ele espanca o meu Bagulho que é louco Aqui no microfone Só que onde é minha filha Batalha O seu filho Sua não é do nome Tá ligado em bagulho Que é louco Porque agora cê se fude Vai lutar que a minha mulher Vou ter com o marido Que ela cê não pode Cê quis dizer que mulher É menos capacitada Se liga mano Essa é a vista Porque com o marido dela Eu não posso Mesmo assim Eu faço a conquista Quando a sua filha Vinha aqui Batalha por um homem Agora essa é a conquista Sua filha Vem em batalha O meu filho Vem aqui Pra tirar o nome dela Ela é muito bem capacitada Porque eu aqui Elevo o clima Chama a minha mina lá Porque esse moleque Tá perdendo Ter uma aula de rima Então Vem aqui A vida é louco Aqui no proceder Até a mãe Da minha filha Dá mais trabalho Do que você Na moral 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 Tá sendo Que a maior satisfação Mote bom que eu tava lá E agora eu tô campeão É meio engraçado Toda essa situação Mas o mais dançado Ainda é tá junto Com meus irmãos Então Que se foda A vitória Ou a derrota Se contar com isso Passa é a mesma coisa Esse idiota Vale vaga Lá pros sons da rua Mas a verdade não inclua Que a verdade aqui é sua Aí mano Então me diz Depois dessa batalha Essa mulher Ficou mó feliz Aí Agora é assim Na briga Ela Cê só ganhou Por causa de mim Mas aí Foi foda Aí na moral É batalha mano Porque isso é batalha central Cê sabe né mano Que eu vou chegando Na moral Vou rimando Cê sabe mano Agora no instrumental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental